Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e cheguei aqui, né, numa marca de login de 2100 dias. Aí até uma pessoa pergunta pra mim, Dan, o que leva uma pessoa, o que mantém uma pessoa a julgar uma frame? Bom, eu acho que o principal, eu acho que o pessoal que fica com a gente conversando, porque se quer ou não, se quer uma amizade com um monte de gente na internet, né, e você acaba tendo o jogo como uma ponte entre um elo de amizade, entre nós, tá? Sem falar que o jogo ainda continua sendo divertido. Essa aqui é a minha conta principal, né, onde eu atingi 2100 dias, rapaz, é muito login. A premiação, a gente nem liga mais, tá, gente, a premiação que eles dão aqui pra gente, aqui, ó, você vê, ó, são formas, né, são aqui espaços de armas e os adaptadores exílios, que chega uma hora no jogo, você tem tanta coisa, e praticamente isso aqui não influencia em nada. Mas, né, então vamos lá falar pro pessoal mais novato aí, com relação ao frame. Eu ainda continuo jogando? Continuo. Eu não vejo assim, é que tem, assim, é quando meio cômodo, né, igual a casa de mãe, né? Então você vai poder ir lá, ficar de boa, né, então você tá acomodado com aquilo. Mas ainda o jogo assim, né, tem várias renovações, vai indo, indo. A princípio ainda continua jogando, eu gosto, ainda tô jogando outros jogos também. Mas sempre uma framezinha aqui, é o nosso jogo que a gente tá se jogando, beleza? Bom, vamos escolher isso aqui, e vamos só pra vocês rapidinho aqui o que tem numa conta de 2.100 dias, né, com relação aos inimigos, tá? Vou pegar o pacote de exílios, que aqui dá 60 platina. Aqui é melhor. Deixa eu pegar uma aqui, né, 2.100 dias. Bom, vou apertar o ESC aqui, vamos fazer aqui em nosso perfil, tá? Então, nesses 2.100 dias, a pessoa até brinca, não, mas por que você não sobe de level? Tá, ela tem todas as armas, vocês vão colocar equipamentos aqui, ó. Então, por enquanto, ó, 737-737, tá? Todas as armas que eu peguei. E se eu não tenho nessa conta aqui, o Excalibur Prime e a arma dele, porque é isso aí que a gente tinha por causa de fundador. Show! Tá, então ele tem todas as armas aqui, ó, tem aqui, ó. Tem quase 100 more frames. Caraca, já tu entendeu isso aqui de more frames? Nossa, entre os primes normais, tá, gente? Nossa, quase 100 mesmo. Aí temos aqui as armas primárias, 1.77, 1.000, é, ô, 177. Armas secundárias, 138. 212 armas melee. Aí tem 46 robóticos, que isso aqui? Companheiros tem 15. Temos aqui 13 veículos, né, entre eles o nosso Ashwing Neclamec. Amp C19. Não, eu roubo Amp, não, desculpa. Amiak Gun, né? Aqui, essas armas a gente quase não usa, né? Mas tudo bem. E aqui que é a Amp, tá? São 10 Amps por enquanto, tá? E aqui no perfil. Então, o que acontece? Quando eu achei que ia ficar 31, 32, 33, 34. De repente, ele foi do 30 para o 1, né? Lendário 1. Aí, fala, ó, vou deixar aqui. Se um dia der muda de atitude e colocar pro 34, 35, 40, a gente muda aqui. Mas não importa, gente, que é o seguinte. Todo o meu XP está acumulado, tá? Então, se eu quisesse subir de maestria aqui, é todo dia fazer uma missãozinha lá de maestria e subir. Então, a gente não perde com relação a isso. Enquanto eu não perder, beleza, tá? Vamos aqui em estatística. Bom, nesses tantos dias, né, jogando, né? Eu tenho aqui, ó. Estou com 7.478 horas. Não fiz muitos Adron nessa conta, tá? Eu fiz o suficiente para pegar todos os Arcanos Energiais. Eu tenho 349. E o que mais? Alguma coisa interessante para vocês aqui. Ah, lembrando, né, que você, fazendo as missõezinhas aqui, ó, gente, ó. O que é da missão, né? Você fazer, ó, uma, sei lá, da XP, tá vendo? XP, depois de já subir da XP. Subir o Warframe, subir as armas de leve e assim vai, tá? Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Vamos fazer um bem um tourzinho aqui nessa conta, né? Porque 2.100 dias a gente ia pra caramba, tá vendo? Ah, meus inimigos Gneer, tá? Ó, destruídos. Sáticos Gerais, né? Vou fazer pra vocês aqui também. Missões concluídas, 39 missões. 39 mil missões. Tá de conclusão, aqui, quando tem muito bug, né? Bug, tá, 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 cai, fecha, né? 12%. Ah, o que mais temos aqui? Gneer, nossa, milhões, né? 3 milhões, né? Milhões aqui. E assim vai tá Eidolos. Total Iluminações. Ó, o que eu mais usei, né? Bacaninha aqui, ó. Árvore Primária, Celtrinha. Secundaria Staticor. A Branca, Aterax. Vou ver o que mais jogo. Bora, Companheiro, Cavatismita. E Abacetiente. Barredura Prime, tá, beleza. Conclave, nunca fiz. Nunca, ó, muito pouquinho. Quase nada, tá? E aí tem algumas coisinhas aqui. Falou, gente? Então, essa aqui é a nossa continha. Temos que continuar passando bastante tempo ainda no nosso Warframezinho. Então, antes de mais nada, queria convidar você, se pôr até aqui no videozinho, convidar você a assistir nossas lives. Aqui, ó. O que a gente tá fazendo, gente? Um recadinho pro pessoal, né? Se você vir ver jogando outros jogos, é das 18h às 23h, estamos no Warframe. Fora esses horários, ou tá rodando uma rádio minha no meio-dia, ou tô em outros jogos, mas se quiser vir ver no Warframe mesmo, não precisa de clã, jogar junto, trocar ideia, ter discord, só colar nossas lives aí a partir das 18h no Warframe, falou? Deixa o like no vídeo. E que venha mais 2100 dias, sei lá, só Deus sabe. Então, valeu. Até mais. Tchau.